Eu nunca soube o que é amar, então você chegou, se voltou a me ensinar. Eu nunca soube o que é paixão, gostava de ter paz e ter coração. Mas foi te ver e tudo começou, o amor me arrebatou e fico a cantar. Confuso estou, encarnou em mim, nunca conheci o que é amar. Eu nunca soube o que é amar, então você chegou, se voltou a me ensinar. Eu nunca soube o que é paixão, gostava de ter paz e ter coração. Mas foi te ver e tudo começou, o amor me arrebatou e fico a cantar. Mas foi te ver e tudo começou, o amor me arrebatou e fico a cantar.